O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Reino dos Céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinda. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã, saiu de novo ao meio-dia, em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Por que ninguém nos contratou? E ele lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador, Chama os trabalhadores e faz o pagamento. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo a diária. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, cada um segundo deles recebeu apenas uma diária. Começaram então a murmurar contra o proprietário. Então, ele respondeu um deles, Companheiro, não estou sendo injusto contigo, não combinamos a diária, toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus é o único a contar esta parábola e tem por objetivo instruir a comunidade que veio do judaísmo. Instruí-los para que eles reconheçam a autenticidade da fé dos discípulos. Dos discípulos gentios que foram tardios no seguimento de Jesus. Porque aconteceu que, por serem os judeus herdeiros da fé de Abraão, de Moisés, se sentiam melhores, com mais direitos dentro do próprio cristianismo. Mateus diz não, todos são iguais. Não importa se eles são pagãos e vieram depois. O que importa é o discipulado. Às vezes, meus irmãos, nós fazemos o mesmo. Nos achamos porque nascemos num berço católico, que somos melhores ou mais merecedores que os outros. Para Jesus, não importa quando foi a experiência. Se no início da vida, no meio ou no fim, importa a intensidade da vida, a intensidade da experiência, a profundidade da adesão e da conversão. Nossa Senhora, Mãe de todos, sem exceção, sem raça, sem credo, Mãe de todos. Que mais do que ninguém quer que sejamos um só rebanho em torno de Jesus, um só pastor. Senhor, nos ajude. Nos ajude a vencer as barreiras. Ó Deus, nós queremos pedir abençoai, santificai e protegei. Abençoai aqueles que estão precisando de uma benção especial. Santificai aqueles que estão no caminho de volta e que estão no discipulado. E protegei aqueles que por alguma razão estão em perigo. Senhor Deus, santificai aqueles que mais precisam de consolação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.